Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia e hoje eu vou falar do Travel Router da TP-Link, roteador pra viagem. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva no meu canal, clique no sininho pra receber todos os meus vídeos de novas tecnologias, gadgets, ferramentas, plataformas web, alguns hacks, muitas coisas bem interessantes e reviews diferenciados de outros canais que tem por aí. Muita tecnologia pra quem gosta de tecnologia. Vamos dar uma olhada no TP-Link? Eu quero saber se você gosta de viajar. Fica muito em hotel ou em AirBnB e às vezes você se sente inseguro em viajar. Então use a tecnologia pra você se sentir mais seguro nas suas viagens. Me senti agora muito Polishop, cara. Olha só, TP-Link é um Travel Router, roteador pra viagens, pequenininho, leve e cheio de conexões. Você leva pras suas viagens em hotel, em restaurante e você pode fazer transações bancárias, super protegidas por isso aqui. Qualquer tipo de transação que você queira fazer, acessar algum site de forma protegida, use isso aqui. O que ele faz? Ele pega a conexão da internet do hotel, sabe aquela que você vai conectar? E aí entra no site e pede uma senha, um login dentro do site e você se conecta? A conexão é deles. Às vezes é até muito fácil de um hacker entrar nessa conexão e pegar os dados dos hóspedes dos hotéis quando eles estiverem fazendo uma transação, fazendo uma compra online, alguma coisa assim. Então isso aqui tem entrada de cabo de internet ou conecta sem fio também. Então você pega o cabo do hotel de internet ou a conexão sem fio, em vez de conectar no seu laptop, você conecta aqui, esse roteador é um intermediário e aí toda a sua conexão do hotel é protegida por isso e você conecta o seu laptop ou seu celular aqui. Não precisa entrar no site deles pra fazer o login nem colocar a senha. Isso é muito bom, como eu que viajo com câmera de segurança, que hoje são pequenininhas as câmeras com IP, as câmeras de segurança, o Google Home, o Echo Dot, não conecta em lugares que tem pedidos de dupla ID, né? Que conecta na internet, entra no site, pede o login, pede uma senha pra você conectar à internet. Câmera de segurança não conecta. Então eu vou pro hotel, viajo com a minha câmera de segurança, eu não consegui usar antes, porém eu comprei isso aqui. Conecto a internet do hotel aqui e conecto minha câmera de segurança, câmera de segurança por IP aqui, pronto. E aí eu posso sair do quarto do hotel tranquilo e a câmera ficar lá e me alertar de alguma coisa, alguma pessoa que entrou no meu quarto ou algum tipo de coisas ruins que aconteçam, que infelizmente acontecem ainda não só no Brasil, no mundo inteiro, de roubo e tudo mais no seu quarto. Então eu consigo usar a câmera de segurança no hotel, consigo usar até meu Echo Dot ou meu Google Home Mini, no próprio hotel, porque eu não preciso de dupla conexão, eu não entro no site pra conectar. Se eu for pra um restaurante, pra um lanchonete, trabalhar em algum espaço de coworking, por exemplo, ou algum lugar que não seja seu, que você não confie plenamente na internet, use o TP-Link, que aí ele transforma a conexão do lugar em uma conexão só sua, totalmente segura. Ele é razoavelmente simples de se instalar e de se configurar, tem um manualzinho já com a senha pra você entrar e configurar e depois redefinir, é bem tranquilo, você conecta por cabo de internet ou por 3G, 4G, tranquilo, 3G, 4G USB, tá? Ele tem a opção aqui de Share ETH, Share Hotspot ou AP Ring Extension Client, tem 3 opções pra você trabalhar com ele. Leve, simples e cabe no seu bolso, isso que é o melhor, super prático. E hoje em dia, gente, com tanta tecnologia, tanto gadget, a gente tem que fazer coisas práticas, tem que levar em viagens ou pros lugares coisas pequenas, práticas e muito poderosas, como isso aqui. Eu testei nas minhas viagens, deu muito certo, porém fui colocar agora na minha casa, isso aqui, pra fazer um outro teste e não consegui configurar por alguma razão. Nos hotéis eu coloquei com cabo, foi direto, coloquei com cabo e já rolou de conectar com o TP-Link. Aqui em casa eu tenho que dar mais uma pesquisada se eu for conectar 4G ou 3G, eu não vi ainda como é que funciona. Ele custa em torno de 30 dólares nos Estados Unidos, tá? Na Amazon.com. E se você usar minhas dicas de comprar mais barato na Amazon, vai pagar mais barato ainda, consegue até 30% de desconto em cima do preço da Amazon. Mas enfim, isso fica pra outro vídeo, pra outra hora. Se tiver alguma dúvida sobre o TP-Link, o Travel Router, roteador pra viagens, TP-Link, coloque nos comentários aqui embaixo, eu vou responder todo mundo. Curta o vídeo. Se não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber todos os meus vídeos de gadgets, todas as tecnologias mais diferentes do mundo que ajudam o seu dia a dia e receber análises diferenciadas de tecnologias, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero no próximo vídeo com mais tecnologia. Tony Ventura, um abraço pra você!